Nós temos aqui, é da Karine Ramalho, via Facebook, ela pergunta o seguinte, é pecado fazer simpatia? O Karine, é pecado, por quê? Porque simpatia é superstição. O que é superstição? É você querer obrigar Deus a fazer alguma coisa através de um rito meio mágico, né? Coloca lá uma vassoura atrás da porta, sal grosso, não sei aonde, olha, isso aí ofende a Deus. Ninguém pode submeter Deus a nada. A gente pode sim, na oração, pedir a Deus as coisas, e Deus atende a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Então, essas simpatias, superstições, é um jeitinho assim de querer meio que impor a Deus alguma coisa. Nada disso, ok? Eu escrevi um livro, Falsas Doutrinas, Seitas e Religiões, onde eu abordo todo esse tipo de assunto. Todas as religiões, as seitas que não se compactuam com a fé católica, com a doutrina católica, eu explico aqui. São cerca de 200 referências de seitas, religiões, superstições, etc., que, infelizmente, o povo usa muito.